Olá, amigos, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de ASMR aqui no canal e dessa vez com o segundo episódio da série de Zuzurrando Cidades dos Estados do Brasil e o estado de hoje, como vocês já viram no título e na capa, é o Rio de Janeiro e eu até fiz uma lista dessa vez com os nomes das cidades porque da última vez eu fiquei olhando no computador e eu tive que ficar passando, então não foi muito agradável mas agora eu tenho uma lista aqui comigo, então se você é do Rio de Janeiro, já chega deixando um like que bom, ok, tive o esforço de colocar isso aqui, eu coloquei aqui pra imprimir, por favor, né, e também se inscreve no canal se você não for inscrito e se você também não for do Rio de Janeiro, fica aqui comigo pra você ver se a gente encontra nomes legais ou estranhos digitais do Rio, dito isso, vamos lá, bom, eu não vou ficar falando o primeiro, o segundo, o terceiro porque senão eu vou ficar anos aqui, né, mas vamos lá Angra do Cis Angra do Cis eu vou ficar, é como, tá, gente, eu ficar alternando entre voz suave entre sussurro e voz suave, tá então vamos lá Angra do Cis Angra do Cis Aperibé Aperibé Araruama Araruama Arial Arrial Armação dos Búzios Armação dos Búzios Arraial do Cabo Arraial do Cabo Barra do Piraí Barra do Piraí Barra Mansa Eu já ouvi falar de Barra Mansa Belford Roxo Gente, pra mim, de verdade, sempre eu escutava Belford Roxo Eu jurava que, tipo assim, na minha cabeça havia um carro roxo Não me pergunte por quê Então, isso é por causa do Ford Talvez Mas Belford Roxo Pra mim é nome de carro Belford Roxo Bom Jardim Bom Jesus Do Itabapo Itabapo Cabo Frio Cachoeiras do Macaco Não, parei Cachoeiras de Macaco Cambuci O Cambuci Cambuci Acho que é Cambuci Campo dos Coitacases Campo dos Coitacases Cantagalo Ok Cantagalo Eu tenho que tomar cuidado Porque, geralmente, quando eu tô gravando vídeo O galo começa a cantar Então, não vou nem falar muito o nome dessa cidade Carapê Carapêbus 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 Não sei Cardoso Moreira Cardoso Moreira Carmo Eu não sei se é Carmo Carmo é outra cidade Mas então, Cardoso Moreira Carmo Cê de sacanagem Cala a boca A gente vai ficar o som desse Coisa no fundo Não calme, Gaga Cacimiro de Abril Cacimiro de Abril Cacimiro de Abril Comendador Levi Gasparian Diferente Comendador Levi Gasparian Comendador Levi Gasparian Conceição de Macabu Ah, não Tinha sido Cachoeiras de Macacu Isso é Conceição de Macabu Conceição de Macabu Cordeiro 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 Duas barras Curioso que no Rio de Janeiro tem duas cidades chamadas Barra Barra do Piraí e Barra Mansa Aí aqui é duas barras Deve ser perto ali Deve ser no meio entre as duas Duas barras Duque de Caxias Duque de Caxias Uma avenida que eu morava Eu chamava Duque de Caxias Muitas avenidas No Brasil se chamam Duque de Caxias, né? Duque de Caxias Engenheiro Paulo de Frontin Engenheiro Paulo de Frontin Guapimirim 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 Iguaba Grande Iguaba Grande Itaboraí 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 Nossa Putz Tadinha da Ita Itaguaí Itaguaí Itaúva Ita contusitas Meu Deus Itaúva Itaúca 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 Caraca Caraca O nome da marca De Letra do México, não é? Itatiaia Itatiaia Japeri 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 Laje Do Muriaé Laje Do Muriaé Macaé 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 Macuco 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 Magé 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 Mangaratiba 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 Maricá 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 Mendes Mendes Uma sequência de sobrenomes aqui, ó Mendes 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 Mesquita Mesquita Eu poderia tentar fazer um gatilho Enquanto eu tô sonhando esses nomes Só que vai ser um pouco difícil Vou deixar a lista do lado Vou fazer um tapping aqui pra vocês Enquanto isso tá Mesquita Miguel Pereira Miguel Pereira Miguel Pereira Miracema Miracema Natividade Natividade Estamos na atividade Meu Deus Natividade Milópolis 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 Niterói 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 Nova Friburgo Nova Friburgo Eu conheço algumas pessoas Que são de Nova Friburgo Dizem que é uma cidade bem bonita Nova Friburgo Nova Iguaçu Nova Iguaçu Nova Iguaçu Paran... Paracambi 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 Paraíba Paraíba do Sul Caraca Paraíba do Sul Paraíba do Sul Parati É Parati ou para mim? Parati 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 Petrópolis 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 A palavra Petrópolis É uma palavra muito satisfatória para mim Não me pergunte por quê Mas... Petrópolis 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 Porque tem muitas sílabas que eu considero de gatilho assim Tipo o P O T e o R O P Depois Antes do O E o I S No final Então fica Petrópolis 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 São sílabas São sons Como é que fala? Eu não sei Mas eu aprendi com o International Fanatic Alphabet Alguma coisa assim Mas são... São sons... Coisados O que que eu tô falando? Pinheiral 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 Pirai Pirai Porciúncula Porciúncula É Porciúncula Porciúncula Porto Real Porto Real Quatis 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 Queimados 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 Kissamã 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 Resende 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 Tem vários municípios com nome de pessoas Tipo Pati Miguel Tem bastante Rio Bonito Olha Rio Bonito Rio Bonito Rio Claro Rio Claro Rio das Flores Tem vários rios dentro do Rio de Janeiro Rio das Flores Rio das Ostras Rio das Ostras Rio das Ostras E não poderia faltar O Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro Rio de Janeiro Santa Maria Madalena Santa Maria Madalena Santo Antônio de Pádua Santo Antônio de Pádua São Fidelis São Fidelis São Fidelis São Francisco de Itabapuama Esse não já foi não Ah foi bom Jesus de Itabapuama Esse é São Francisco de Itabapuama São Gonçalo São Gonçalo São Gonçalo São João da Barra São João da Barra São João da Barra São João de Meriti São João de Meriti São João de Meriti São José São José Diubá São José São José do Vale do Rio Preto São José do Vale do Rio Preto São Pedro da Aldeia São Pedro da Aldeia São Sebastião do Alto São Sebastião do Alto São Sebastião do Alto Sapucaia 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 Saquarema Saquarema Tem uma história engraçada que quando a gente foi pra uma praia Aqui na Bahia Meu pai tinha colocado no GPS Saquarema Só que não era Saquarema, era outro nome Começava com Saco também, mas não era E aí eu coloquei Saquarema Aparecia o Rio de Janeiro, tipo, assim Saquarema Saquarema Seropédica Seropédica Silva Jardim Silva Jardim Silva Jardim Sumidouro Caraca, o nome da cidade é Sumidouro Tanguá Tanguá Teresópolis Teresópolis Trajano de Moraes Trajano de Moraes Trecius Trecius Valença Valença Acho que tem uma cidade aqui na Bahia também com esse nome Varre e Sai Muito bom Muito bom E logo depois de Varre e Sai Temos Vassouras Caramba Muito bom, cara Varre e Sai Você entra em Varre e Sai Depois você vai direto pra Vassouras E por último Volta Redonda Volta Redonda Volta Redonda A cidade do nosso querido Leon Martins Então Esse foi o vídeo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha falado o nome da sua cidade E comenta aqui nos comentários Comenta aqui nos comentários Qual estado você quer ver na próxima vez aqui Exceto Minas Gerais Porque Minas Gerais tem mais de 600 cidades 600 cidades Então é isso, gente Clique nos dois vídeos da tela Se quiser encomendar esse e-mail personalizado comigo Primeiro link na descrição E eu vejo você na próxima Um beijo E tchau Fui Membros do canal Cobras X Cobras X MSG MSG Legend Legend Alice Alice Henrique Henrique N3 Pátria Obrigado pelo apoio